Olá pessoal, dando sequência lá da aula do Centro de Mídias de hoje, o título é Teorema de Tales em triângulos e quadriláteros, mas a ideia é sempre a mesma, a aplicação é só um modo de você visualizar, o Teorema de Tales é aplicado em feixe de retas paralelas cortadas por transversais, eu vou mostrar porque eu estou falando que a ideia é a mesma, então é uma aula para o segundo ano, ensino médio e aqui é o professor Lutz, então vamos lá, o objetivo na aula, estamos na página 88, é resolver problemas, né, aplicando o Teorema de Tales em triângulos e quadriláteros, tá ok? Tá aqui a atividade 4 da página 89 e fala, o desenho representa uma quadra, uma prefeitura e as ruas A, B, C, D e E, representou o Lutz que tem frente para a rua E, né, então aqui ó, aqui é a frente, né, essa aqui é a frente, só a interpretação, é frente da rua, para, tá, e a medida de X representa na figura tem valor de 10 metros, então ele quer saber quanto que mede isso aqui, ó, como eu tenho A, B, C, fazer um feixe de retas paralelas, que ele comunicou aqui, ó, né, é só colocar em proporção, então eu vou pegar, eu vou fazer esse tipo de leitura, X está para 28, tá, vou por aqui ó, X está para 28, assim como, tá, agora eu vou para o lado de lá, o mesmo raciocínio, eu peguei X está para 28, agora eu venho do lado de cá e pego 25, está para 20, 25 está para 20, eu vou simplificar aqui, ó, vou dividir aqui por 5 e aqui por 5, X sobre 28 é igual a 5 sobre 4, ou seja, eu mostrei para vocês em sala de aula, quando eu simplifico uma fração eu não altero o valor dela, então agora eu vou multiplicar, ó, 4 vezes X X é igual a 28 vezes 5, X é igual a 28 vezes 5, dividido por 4, x é igual a 28 dividido por 4 direto, 28 dividido por 4 é 7, 7 vezes 5, 35, tá, então a medida de X é 35, professor, se eu multiplicar, não simplificar, vai dar o mesmo resultado? Mesma coisa, não vai alterar em nada, tá bom? Atividade 3 da parte 1, da página 89, ele fala sobre 3 terrenos, tá, delimitados na frente pela rodovia e atrás pela represa, os 3 sítios tomam 50 da margem da represa, a frente tem o sítio do tio Paulo, 12 metros, tá aqui, ó, tio Paulo tá dentro de 12 metros, depois Bruno e depois o Júlio, 20 metros. Quantos metros tem o sítio de Paulo, as margens da represa, né, então aqui, ó, ele quer saber essa medida, quanto tem, tá ok? Ele quer saber quanto tem essa medida. Então vamos lá, vamos descobrir quanto tem essa medida aí, tá, vou chamar ela de X. Se a gente for caminhar com esses segmentos aqui, ó, do terreno, olha, se eu pensar dessa forma, vou continuar aqui imaginando que essa divisão do terreno, ela continua. O que que é isso daqui? São três feixes de retas paralelas, né, que estão devendo ir do terreno igualmente, paralelamente, tá ok? Ou seja, eu aplico o Teorema de Tales. Então, como eu sei quanto mede tudo isso aqui, ó, como eu sei quanto mede tudo isso aqui, ó, 52 metros, e sei também quanto mede tudo isso daqui, apesar dele não ter dado, eu sei que é a soma dos três, né, 20, 30, 48, 48 metros. Eu aplico a proporção, né, então eu vou pegar lá, 52 está para X, certo? Assim como 48 está para 12, tá? 52 está para X, 48, 48 é dividido por 12, então eu já faço, já, ó. Quantas vezes o 12 cabe no 48? 4 vezes, né, 4 vezes, ou seja, e aqui vem 1 embaixo, né, se eu dividir aqui por 12, e dividir aqui por 12, né, eu estou simplificando, vai ficar 4 sobre 1, então vai ficar X, 4 vezes X, 4X, 52 vezes 1, 52. X é igual a 52, dividido por 4, portanto, né, o fundo do terreno de Paulo, com a represa, ele tem, X vai ser igual a 13 metros, ok? E vocês podem descobrir os demais usando o mesmo raciocínio, né? Se você chamar aqui de Y, você vai descobrir a mesma relação, tá? Você vai ter a mesma relação, e se você chamar aqui de Z, você também vai ter a mesma relação e vai descobrir, tudo bem? Fica esses outros dois terrenos aí para você, desafio para vocês. Na atividade 1 também, na página 88, ele fala que sobre um exercício, a gente vai desconsiderar isso aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, como eu mostrei também na aula e no vídeo anterior, eu tenho dois triângulos, eu tenho esse triângulo aqui, ó, que mede 2,2 aqui, que é o final da rampa, eu tenho 3,2, que vai até uma altura na rampa, mais o valor que eu quero descobrir, que vai até o final. Então, tudo aqui mede 3,2 mais X, é o valor que eu quero, eu quero quanto que mede tudo. No triângulo menor, eu tenho, agora essa altura é 0,8, e aqui é 3,2. Então, esses dois triângulos, já mostrei para vocês por definição, né, de ângulos internos, eles são, eles são o quê? São semelhantes, então eu posso aplicar o teorema de Thales, né? O mesmo conceito, se você esticar aqui, ó, e por esse ponto fazer isso aqui, ó, tá? Eu tenho 3 feixes de retas paralelas, e essas duas aqui, ó, são as transversais. É só uma questão de você começar a visualizar, né? Ele não aparece, mas você consegue visualizar. Então, eu vou pôr lá, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar, esse aqui é o maior de 1, e o 2 de menor. Olha lá, 3,2 mais X está para 3,2. Assim como 2,2 que é a altura total da rampa está para 0,8 que é a altura da rampa após ele estar caminhando 3,2 metros. Então, aqui eu multiplico, né, em X aqui, ó, né, o produto dos meios é igual dos extremos. Então, vai ficar 0,8 que multiplica 3,2 mais X é igual a 2,2 que multiplica 3,2. Ok? Então, vou fazer esse lado aqui primeiro, para ficar bem didático. Vamos apagar o lado de cá. Vamos apagar aqui, ó. Agora, a gente fazer o cálculo aqui. Certo? Vamos apagar aqui para a gente fazer o cálculo aqui. Então, vamos lá. 2,2 que multiplica 3,2. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. Dá 4, 4 mais talzinho demais, 3,2 6 3,2 6 4 0 7 2 casas 7,4 Então, agora eu tenho o 0,8 Bom, vou copiar aqui para ficar bem bonitinho. 0,8 que multiplica 3,2 mais X é igual a 7,4 0,4 Agora, o 0,8 em vez de eu distribuir, como ele está multiplicando eu passo dividindo. Então, vai ficar vai ficar desse lado 3,2 mais X é igual né é igual a 7,04 dividido por 0,8 Vamos fazer essa divisão lá. Vamos fazer essa divisão. 7,04 dividido por 0,8 igual igual as casas decimais e corta a griga Então, aqui eu vou usar a tabuada do 80 né Então, vou pôr a tabuadinha do 80 aqui para facilitar 80 vezes 0 é 0 80 80 vezes 1 é 80 80 vezes 2 é 160 80 vezes 3 faltou 0 aqui 240 80 vezes 4 320 80 vezes 5 é 400 80 80 vezes 6 é 480 80 vezes 7 é 560 e 80 vezes 8 é 640 tá Então, quantas vezes o 80 cabe no 704? Cabe só 8 vezes né 8 vezes que vai dar 640 640 Se eu subtrair aqui 4 que vale 10 6 fica 64 64 não dá para 80 Eu empresto o 0 e ponho o vírgula Quantas vezes 80 cabe no 640? 8 vezes 640 sobra 0 Certo? Então, 3,2 mais x é igual 8,8 Né? Então, x vai ser igual a 8,8 menos 3,2 x vai ser igual 8,8 menos 3,2 2 para 8 6 3 para 8 5 5,6 metros A medida de x falta ele andar, né? Ele quer saber o paciente ainda deve andar para atingir o ponto ele falta andar 5,6 metros 5,6 a resposta é AD Valeu, pessoal? É isso aí tá? Façam com calma revejam o vídeo tá? Para vocês fazerem as demais atividades lá do dia 26 e a tarefa tá? Estou à disposição de vocês aí abração a todos até mais E aí Tchau